A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Meus ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós na continuidade do Estudo das Obras de André Luiz. E hoje, nós vamos continuar com a segunda parte, no segundo capítulo, que tem como título A Linguagem dos Desencarnados. E a pergunta é esta, como se caracteriza a linguagem entre os espíritos? E a resposta de André Luiz é Incontestavelmente, a linguagem do espírito é, acima de tudo, a imagem que exterioriza de si próprio. Isso ocorre mesmo no plano físico, em que alguém, sabendo refletir-se, necessitará poucas palavras para definir a largueira dos seus planos e sentimentos, acomodando-se à síntese que liangaria maior cabedal de tempo e influência. E aqui, quando ele fala, na linguagem, se é exteriorização de nós mesmos, e é verdade mesmo. E até a gente sabe, quando a gente fala, estuda o livro dos médiuns, acerca da linguagem dos espíritos, a gente sabe que os superiores, eles têm o poder de síntese. Então, com poucas palavras, eles falam muita coisa. E a gente vê o exemplo de Jesus, né? Jesus, ele falou pouco, mas até hoje a gente gasta livros, às vezes. Livros, volumes, coleções, para a gente entender uma palavrinha de Jesus. E os inferiores falam pouca coisa com muitas palavras, né? Então, a gente começa a ter, assim, esse entendimento. E eu, não sei, na minha cabeça passa. Aí é pessoal mesmo, tá, meus amigos? Eu peço licença, é uma licença radiofônica. Eu creio até que é pela capacidade que eles têm de valorizar o tempo. Então, o tempo, para um espírito superior, para quem entendeu o sentido da vida, né? Para quem se identifica com a lei de Deus, é muito precioso. Então, ele não vai gastar o tempo inutilmente. A gente é que, muitas vezes, né? Sem perceber esse valor, e até tendo a limitação da nossa visão, em termos de atividade, em termos de melhoria, em termos do próprio tempo mesmo, a gente se perde um tanto. E aí, muitas vezes, é matando o tempo, é passando o tempo, né? Repetindo expressões. E esses espíritos identificados com a criatividade, gente, tem sempre algo novo a fazer, tem sempre uma experiência diferente para ser aprendida. E vamos pensar que aquele tempo que eu invisto no aprendizado, faz parte desse bom aproveitamento, né? Então, tem sempre algo a aprender, tem sempre algo a observar, tem sempre algo a fazer. E aí, a gente pode até pensar na nossa vida, né? Os ouvintes são, assim, queridos, e a gente faz parte dessa família da Rádio Rio de Janeiro. Eu comecei a sentir, meus amigos, assim, uma diferença no meu ânimo. E aí, eu falei assim, bem, cansaço não é? E, engraçado, porque eu conversei com o marido, ele falou assim, é, há muitos anos que você não sente isso. E aí, o que eu procurei, né, gente? A gente tem, é claro, o nosso tratamento homeopático certinho, né? A gente procurou o floral certinho também, dentro da orientação que é feita, porque a gente tem passado também por fases, assim, de mexidas emocionais. Então, isso também interfere. Mas, assim, em termos de tempo, logo, logo, eu fui procurar um aprendizado diferente. Então, requeijão de inhame eu nunca fiz. E aí, eu vi lá uma receita, que eu vou fazer, né? Peguei um livro novo para ler, que eu não tinha, para reestudar, né? Então, eu peguei um livro novo para reestudar. Para quê, gente? Para haver uma mudança no circuito, e, assim, a gente não aprofundar um estado que a gente sabe que não é um estado positivo. E a gente deve isso a quê? Ao aprendizado da doutrina. Me lembro bem, me lembro bem mesmo, do livro O Brejo da Vida Eterna, em que aparece o Asclepius. Asclepius, um espírito elevadíssimo, né? E ele, a pergunta é feita. Para as expedições socorristas. E aí, o responsável para a expedição, ele fala em muitas palavras da sua necessidade, do seu anseio, das suas dúvidas, para que aquele mentor, que está ali materializado, fale o que fazer. E é muito interessante que ele tira, assim, né? Vamos dizer assim, da sua mochila, né? Da sua bolsa, da sua sacola, um dito bíblico, um papiro com dito bíblico. E ele apresenta. E aí, naquele momento, as pessoas ficam até um tanto desconfortáveis, né? Como a dizer assim, só isso. E aí, o responsável, né? Por aquele setor, por aquele segmento, o que ele faz? Ele provoca um tanto o mentor, né? Para que o mentor fale um pouquinho mais. Mas o pouquinho mais que ele fala, nada mais é do que a explicação daquele dito bíblico. E aí, a gente lembra quando Jesus, né? Nos se coloca como o caminho da verdade, da vida. Como a gente tem muitas orientações, no nosso próprio Leão Deni, em que o instrutor espiritual Baltasal, o benfeitor, ele nos fala, né? Que tudo caminhará sempre para Jesus, para o Cristo, que é esse Espírito por excelência. Então, na verdade, se a gente conseguir entender, meditar sobre essas palavras pequenas de Jesus, com toda certeza, a gente vai ter uma orientação devida, precisa, para a nossa vida, né? Mas esses Espíritos, eles colocam bem, esse cabedal, essa influência deles, está nesse Espírito de síntese. Até porque, meus amigos, vem uma outra questão. Eles vibram em cada momento, e é uma vibração do bem. Então, cada palavra, cada expressão, né? Ela vem revestida de um grande magnetismo, que é esse magnetismo curador, esse magnetismo de consolo, esse magnetismo orientador, direcionador. Então, envolvido por esse magnetismo, é que a gente vê como é que os discípulos caminharam, como é que, muitas vezes, nós caminhamos. Nós, muitas vezes, caminhamos, envolvidos por esse magnetismo potente desses Espíritos, que falam pouco, mas vibram com qualidade. Então, tem uma intensidade vibratória muito grande, e isso nos envolve. E a gente até pode pensar, porque é que, muitas vezes, na casa espírita, e aí, ou a gente pode estar presencialmente, ou, muitas vezes, virtualmente. Se a gente estiver acompanhando, mesmo, uma reunião, um estudo, a gente sente uma emoção, um envolvimento, aquilo nos embala de uma tal forma que, naquele momento, a gente é capaz de se ver reformando tudo que não está bem na nossa vida. E quando a gente sai daquele campo vibratório, aquele campo magnético, não é que a gente não consiga, não, mas a gente não consegue tudo aquilo que a gente imaginava. Percebemos, amigos, como é que as coisas, é caminho, como é que esse campo da palavra é muito importante. E André Luiz, continua nos falando assim. Círculos espirituais existem em planos de grande sublimação, nos quais os desencarnados, sustentando consigo mais elevados recursos de riqueza interior, pela cultura e pela grandeza moral, conseguem plasmar, com as próprias ideias, quadros vivos que lhes confirmem a mensagem ou o ensinamento. Seja em silêncio, seja com a despesa mínima de sublimento verbal, em livres circuitos mentais de arte e beleza, tanto quanto muitas inteligências infelizes treinadas na ciência da reflexão conseguem firmar telas aflitivas em circuitos mentais fechados e obsessivos sobre as mentes que magneticamente julgulam. Então, olha aqui, ele vai colocando o seguinte, os dois lados, né? Primeiro, ele fala aqui no treinamento da ciência da reflexão. E a gente sabe que treinar, esse treinamento, ele é feito, ele é neutro, e tanto pode ser feito por espíritos de um alto gabarito espiritual, de uma alta envergadura espiritual, como por aqueles outros de uma baixa envergadura. A gente vê crimes planejados, né? O crime planejado e o planejamento de um crime, muitas vezes em detalhes tão ínfimos, né? Com tanta precisão que a gente vai chegando à conclusão que não é um espírito inexperiente. É um espírito que é treinado naquela reflexão para que, segundo as expectativas dele, tudo ocorra conforme o esperado. Só que é utilizado para o quê? Para o mal. E aí ele diz que esses espíritos, eles conseguem formar telas aflitivas, mesmo com poucas palavras. Olha só, ele monta uma imagem. E aí a criatura fica daquele circuito mental, fechado, obsessivo, né? Sobre aquelas mentes. Por isso, meus amigos, desculpa, a gente está compartilhando a própria experiência, que quando eu senti essa queda de ânimo, que não é uma anemia, não é uma anemia, né? Não é alguma coisa assim, é fisiológica, né? Mas está me incomodando e tudo. Com certeza, qualquer um de nós é suscetível de uma influenciação. E aí o que eu fiz? Para não ficar no circuito fechado, eu estou, né? É mudando, mudando. Então é um livro novo, é uma atividade nova, é um aprendizado novo. Para quê? Para oxigenar a mente. Para sair dessa faixa vibratória, que não é uma faixa vibratória negativa. E aí, positiva, desculpe. Aí ele vem falando desses espíritos que têm uma grande grandeza moral, que também é uma mente treinada na ciência da reflexão. Mas o que eles fazem? Eles se comunicam, né? E dão essa comunicação com grandes expressões da cultura, da arte, do movimento, da beleza. E a gente muitas vezes vê isso. Enquanto ele está encarnado, a gente tem essas obras que ficam entre nós. E quantas vezes, meus queridos, eu tenho certeza que todos nós vivenciamos, através de um sono físico, ou através de um momento de pausa, a gente fala assim, interessante, parece que eu fui visitada por alguém da beleza. Eu hospedei algo belo e a gente não sabe nem definir o que aconteceu. Mas com certeza, naquele momento, o nosso estado d'alma mudou. Nós ficamos inebriados por aquela sensação superior. Não dá para falar com palavras, porque é uma síntese. E assim, amigos, estamos nós. Pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço, que é o estudo das obras de André Luiz. Estudando, nesse momento, evolução em dois mundos, que é do próprio, através dos médias Francisco, Cândido, Xavier e Valdo Vieira. Estamos nós na segunda parte, que ele, no segundo capítulo, que ele intitulou Linguagem dos Desencarnados. André, então, continuando a esclarecer, dizendo, de acordo com o mesmo princípio, espíritos desencarnados, em muitos casos, quando controlam as personalidades mediúnicas que lhes oferecem sintonia, operam sobre elas à base das imagens positivas com que as envolvem no transe, compelindo-as a lhes expedir o conceito. E aí, eu vou pedir licença aos amigos, né, para compartilhar uma experiência. Experiência mediúnica mesmo, né? Vocês sabem que, num determinado momento, né, num determinado momento da minha vida, há muito tempo, eu era ainda, naquela fase da juventude, para a fase adulta, e aí eu estava, assim, com algumas questões, com alguns problemas, com algumas... Há uma fase, assim, um tanto difícil. E aí, gente, a gente chorou, né, e daqui a pouco me veio uma imagem, uma imagem que era assim, como se fosse o globo, o planeta Terra. E aí, a mão imensa, abaixo do planeta Terra, e umas pessoas caíam. Interessante que isso já tem muito tempo, e é uma cena que hoje a gente até vê na televisão, muitas vezes, pessoas caindo do prédio, né, mas todo mundo que caía, parava nessa mão. E aí eu fiquei com essa imagem, né? Então, assim, por maior que seja a catástrofe, vamos à imagem, a catástrofe, né? Mas a mão de Deus sempre ampara. Por maior que seja a minha queda, tem a mão de Deus sempre amparar. Então, eu tenho certeza, eu não sei o nome do Espírito, não sei qual é a sua, vamos dizer assim, essa personalidade, mas eu sei que é uma individualidade assim. E tenho certeza que é um amigo espiritual que me ama muito, porque ele me ampara nesse momento. Uma outra hora também, e aí eu já estava na vida adulta, sabe aquela questão que a gente passa, aquela síndrome? Ah, eu podia ser melhor? É a síndrome de Deus já podia ser melhor pelo que eu conheço. Então, naquele momento, já assim com certa ilustração do conhecimento espírita, com leitura, trabalhando como médium, eu entrei nessa síndrome, né? Ah, eu já poderia ser melhor, que coisa séria e tudo. E aí, esse mesmo Espírito me apresenta uma imagem. Ele me apresenta uma imagem como se fosse um campo, um campo muito verde. E aí, olha só, gente, eu só via a parte de baixo, assim, da perna e o pé, né? Então, eram duas botas. Uma bota, né? Uma bota limpinha, já, pisando naquele grama verde. A outra bota, levantando pra dar o passo seguinte, mas ainda possuía marcas de barro, como se fosse aquele barro, aquela terra, aquela coisa suja, assim, craquelando um pouco, quebrando um pouco. E aí, como é que eu interpretei, né? A gente está, já com o pé, na limpidez da doutrina espírita, que é esse pé que está avante, no acatamento da ideia de Jesus. Mas a gente ainda tem, na retaguarda, aquele outro nosso pezinho, que traz resíduos do nosso passado, no desconhecimento da verdade, no desconhecimento de Jesus, né? Na ignorância acerca das verdades espirituais. Então, eu consigo entender isso, né? Esse texto que ele fala, desses espíritos. é uma forma mediúnica, que eles oferecem esse quadro, mas é uma imagem, e aí, mais uma vez, a gente chega quando o Kardec fala que o médium é o intérprete dos espíritos. Um outro fato recém-acontecido, né? Hoje, nós estamos, o programa é gravado, né? Nós estamos no dia 10 de setembro, no dia 9 de setembro, nós gravamos, gravamos com o Tavares, que é de uma rádio, a rádio parceira do Moeb Rádio, que é até parceira da Rádio de Janeiro e tudo, e há um tempo eles já vinham pedindo, já que eles já estão na obra Missionário da Luz, de André Luiz, que eles vão sempre, né? Passando toda quarta-feira e tudo, e ele queria fazer uma entrevista com o Berenice e eu. Como a Berenice está, assim, mais ocupada, né? Lá da questão do abrigo, do Imadel, então ele fez comigo a entrevista, né? E a gente começou a falar e tudo, e num determinado momento, em que eu falei, né? Que há esse, é uma corrente muito grande, que acha que a obra subsidiária, ela está ocupando lugar, ela vem a substituir a codificação, que as pessoas leem mais a obra subsidiária, que é a codificação, essa questão toda. E aí eu falei, né, da posição da gente, né? A base é a codificação, mas a codificação, ela está lá sintetizada, é manuseio, né? E a subsidiária, ela vem o quê? Ela vem exemplificar, ela vem didatizar certos pontos da doutrina. Quando eu falei isso, meus irmãos, o Tavares, ele ficou emocionadíssimo, que ele falou assim, olha, eu não me considero um médio sensível, mas agora, você falando isso, eu tenho a certeza, assim, que em algum momento, eu já ouvi isso, você falando isso, e dessa forma, que aparentemente, seria o fenômeno do déjà-vu, né? Mas ele identificou com um fenômeno mediúnico, ele ficou tão emocionado, que naquele momento, ele até me deixou sozinha na tela. Então, olha como é que as coisas, acontece uma imagem, né? Uma imagem, que na verdade, quando ele diz aqui, que a linguagem do espírito, e acima de tudo, a imagem que exterioriza de si próprio, é porque, com certeza, meus queridos, no meu pensamento, no meu sentimento, e as pessoas que nos acompanham, que nos conhecem, sabem, né? O zelo que eu tenho pela doutrina espírita, o cuidado, o carinho que eu tenho pela codificação, né? Com certeza tenho. E aí, é por isso que ele sempre faz o link, é com aspectos da doutrina espírita, da codificação, quando a gente trabalha com as obras subsidiárias. Então, André Luiz, ele vai encerrar esse capítulo segundo, da segunda parte, que fala sobre a linguagem dos desencarnados, diz assim, nessas circunstâncias, expressa-se a mensagem, pelo sistema de reflexão, em que o médium, embora guardando o córtex encefálico, anestesiado, por ação magnética do comunicante, lhe recebe os ideogramas, e os transmite com as palavras, que lhe são próprias. Então, é quando, no livro dos médiums, Kardec fala, que a ideia é do espírito, né? E o médium, e aí tem esse, essa expressão, por assim dizer, reveste com suas palavras, a ideia dos espíritos. Isso é bem interessante para a nossa meditação. E até a gente pensar assim, qual é o vocabulário que eu tenho para revestir a ideia dos espíritos? Se eu normalmente uso um vocabulário chulo, se eu coloco no meu dia a dia, ou na minha expressão, palavras que agridem, palavras que mostram, que estão fora, assim, da lei da fraternidade, é esse o material que eu vou oferecer para os espíritos. Nesse momento, eu começo a observar a dificuldade, o embaraço que eu crio para uma comunicação superior. Então, é sempre o convite à mudança de hábitos, a uma busca de um equilíbrio maior dentro dessa nossa jornada. E André Luiz continua dizendo assim, Todavia, não obstante reconhecermos que a imagem está na base de tudo, de todo o intercâmbio entre as criaturas encarnadas ou não, é forçoso observar que a linguagem articulada no chamado espaço das nações ainda possui fundamental importância na região em que o homem comum será transferido imediatamente após dele desligar-se do corpo físico. E vamos ver o que André Luiz chama de espaço das nações. É a zona do plano espiritual em que se relaciona a cada nação do plano físico. Então, a gente vai desencarnar e quase sempre a gente vai para um espaço pela própria reunião com aqueles que nos são caros, que fazem parte da nossa família espiritual, que tem a ver com a pátria que a gente está reencarnado. E como a gente não é ainda daquela superioridade toda, a gente vai usar a palavra articulada, mas vamos falar ainda. E isso, meus amigos, eu lembro que foi uma das coisas que me estimulou na mocidade a estudar esperanto. Aliás, eu tenho até que começar, recomeçar, olhar tudo isso para me ajudar mesmo. Eu tenho que fazer isso mesmo. Era assim, gente. Eu tive um sonho em que, na verdade, eu ia para a América e eu não dominava o inglês coloquial. Eu sabia o que eu ia falar, eu não dominava. E, de repente, chegou uma pessoa que era quem eu gostaria de falar e a gente começou a se entender pelo pensamento. Mas aquilo me deu uma agonia, sabe? Deu estar naquele local, as pessoas falando. E eu não entendendo nada. E aí, na mocidade espírita, teve aquele convite ao estudo do esperanto. E a gente começou a entender, a perceber essa necessidade do entendimento. Enquanto a gente não evolui, porque quando a gente vê um congresso esperantista, é belíssimo. Nacionalidade diferente, espaço de nações diferentes, tendo esse entendimento. E a gente crê que no plano espiritual também, né? a gente vai tendo uma abrangência cada vez maior até o momento da gente ter essa grande evolução. E a gente vê na obra A Memória de um Suicida, é muito lindo, falando na colônia Maria de Nazaré, dando a explicação toda, a importância do esperanto para essa comunicação mais ampla, né? Quebrando barreiras e aproximando corações, né? Mesmo aqueles corações que ainda não têm a superioridade de lançar a ideia e o magnetismo automaticamente. Mas a compreensão poderá se fazer sentir. Muita paz, meus amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro da Coz Zona